Agora que estão todos presentes, nós podemos começar. Meu cliente quis, como última vontade, que a maior parte da sua fortuna fosse destinada à sua filha, Isabela Junqueira, tendo como administrador e primeiro administrador o Sr. Raul e, na ausência dele, a Sra. Marina como segunda administradora, até que a menina atinja a maioridade e possa gerir por si só os bens que agora são deixados a ela. E essas, então, são as últimas vontades do Sr. Orlando Junqueira. Isso não pode ser verdade. Bem feito. Desculpe a minha ignorância, mas é que o Sr. falou de um jeito tão complicado, acho que eu não entendi direito. Se a Sra. tem alguma dúvida, agora é hora de tirá-la. Quer dizer que, além de ajudar a cuidar das coisas da minha menina, junto com o Dr. Raul, eu herdei uma casa e uns terrenos só pra mim? Exatamente. Gente, isso é um absurdo. Não pode ser verdade isso. Calma, Regina. Calma? Como é que você quer que eu tenha calma? Ele não pode me deserdar assim. Isso é inconstitucional. Na verdade, não. O regime de separação total de bens do qual a senhora se casou não obriga o seu marido a deixar nada no seu nome. E como é que eu vou viver sem dinheiro, hein? Como é que eu vou cuidar da minha filha sem um tostão? Então, me fala, gente. Como é que eu vou pagar a escola dela? Isso vai ficar a cargo dos administradores. Administradores? Não me venha falar de administradores, porque eu sou a mãe da Isabela. É o que consta no testamento. A senhora só tem direito de viver na mesma casa que a menina escolher morar. Claro. Eu tenho que me contentar em não ser jogada na rua, pelo menos, não é? A senhora só terá acesso aos bens do seu marido se a Isabela lhe ceder algo, quando atingir a maioridade e puder administrar sozinho o que herdou. Até lá, a menina só pode lhe ceder bens, caso deseje, e acompanhado de uma declaração assinada pelo senhor Raul ou pela senhora Marina, que atestem esse desejo. Ai, meu Deus. Era só o que me faltava agora. Meu pai sempre fez as coisas certas. Se ele não deixou nada pra você, é porque ele sabia que você não era uma pessoa boa. A senhora só tem que fazer as coisas certas.